e aí eu não sei lá aí e eu não me aceito como amigo depois Moro criança deitando em baixo Tem alguém aqui? Não, não tem alguém aqui. Caramba. Vem lá, bro. Boa! Para de dar doçada! Eu virei uma bola na frente do cara. O cara deve ter ficado doido, tropa. O cara deve ter ficado doido, da bola... Rebentei ele ali, filho.